Esta advogada investiga um crime sexual. A moto estava nua, foi estuprada e estrangulada. Só que suas suspeitas recaem sobre figuras da alta sociedade. Está criando caminhos perigosos. Agora precisa correr contra o tempo, antes que seja calada para sempre. O mesmo homem que jogou Morris pra fora da estrada tentou me matar. Deia de mentiras, filme inédito. Hoje em Supercine.